E salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem Pessoal, hoje temos essa novidade aqui pra nós estar gravando a Feirinha do Secap Ela já tá aqui na Feirinha do Secap, que é a hora Hoje eu deixo a motinha pra nós estar indo lá pra feira E pessoal, vamos tentar mostrar algumas coisas que pediram aí no Instagram Se você não tá seguindo aí no Instagram, segue aí que lá quando eu vou pra feira Eu vou ficar postando quando eu for e vocês mandam o que vocês querem ver, fechou pessoal? Já tô aqui ó, na Feirinha do Secap, vamos começar aquele vídeozão top, top, top E tá ligado né pessoal? Gui do Aquaro, iniciando mais um vídeo, é nóis E aí pessoal, primeira vez gravando aqui ó, com o peitoral aqui né A câmera, agora eu tô com as mãos livres ó, pra tá mostrando tudo Vamos mostrar tudo de pouquinho Ó pessoal, os aquarinhos que nós tínhamos mostrado no vídeo passado Se você não viu o vídeo passado, vai lá Ah nós tínhamos que ver o preço desses aquários aqui hein pessoal Esses aquários aqui ó, vamos ver o preço E aí mano, beleza? O preço dos aquários sem, assim, liso, sem só o vidro 138 138? E assim pequenininho? 75 75 e 138 né? É, e tem mais que o produto Ó, esse daqui 95 Tá 95 110 110 Aquele de 200 litros ali, 1 por 40, por 60 396 396? Beleza Aquele ali é o mesmo que esse? É 80 80 80 por 30, 40 250 250 250 reais A deve dar uns 6 litros ali né? 92 litros 92 litros Beleza então Valeu hein, tamo junto Aí pessoal Precinho pra vocês dos aquários liso Ó a cerâmica Tá dando pra ver aí né pessoal Comenta aí no Está quebrada Tá quebrada Mas faz função Comenta aí Deixa aí no comentário Se fica boa a câmera assim pra vocês pessoal Tô com a mão livre aqui agora Dá pra mostrar melhor pra vocês O que passa aqui na feira O que nós pode estar olhando aqui ó Ó Ó as carpas pessoal Oxi, a carpa é essa aqui Carpa bonita hein Bastante carpa aqui ó Tem bastante carpa Bastante ração É pessoal Vai ser difícil né Se adaptar com isso aqui hein É mó estranho Mas bora pra cima Ah essa barraca aqui É mó de mostrar hein Aí pessoal Ó os Ramirezes Vinte e cinco reais Mais Ramirezes Ó os Beto aqui ó Ó os Beto aqui ó Dez reais Os Beto aqui Ó os Pelidoras Esse aqui nós vamos ter que colocar lá no Loteczinho hein Topzinha Ó os Albinas Ó os Albinas Ó O preço Agora fica mais fácil Agora fica mais fácil pra pegar hein pessoal Os peixes ó Pra mostrar pra vocês Vai ter mais qualidade mesmo Mais top Ó Esse peixe aqui é brigão É lábios bicolor pessoal É os Frenato Esse aqui É da família né Ó pessoal pediram pra eu mostrar a carabandeira Vou mostrar daqui a pouco Tem bastante a carabandeira aqui Ó não vou lembrar o nome de quem pediu pra mostrar Mas tem bastante hein Ó os Beto Esse aqui tá dez reais também Beto pra caramba O que é aquilo ali? Ah isso aqui é umas plantinhas ó pessoal As plantas Planta no tronco Quanto tá saindo as plantinhas? As plantinhas de qualquer uma é dez No tronco vinte Ó pessoal tem no tronco já vinte e conto Nossa mano Olha isso aqui no tronco pessoal Vinte real Super acessível tá Microsóreos e anúbia Microsóreos e anúbia pessoal Olha essa daqui ó Ricardo tem nada de peixe aí pra você Ó pessoal Tem que pegar o peixe ó Vamos treinar aqui Eu tenho que pegar o peixe E já levantar aqui ó Pra vocês ó Porque senão não vai dar pra vocês verem direito Agora tá dando pra ver melhor ó Vamos treinar desse jeito aí Primeira vez usando o coletinho Vamos ver o que nós achamos Aqui ó o zacará Vou puxar um zacará pra vocês Ó Ó que top Esse daqui tá saindo vinte e cinco pessoal Tem um casal tá Tá desovando já Já tá desovando esse aqui ó pessoal Vinte e cinco É esse daqui tá sessenta reais ó Casal de bandeira Coi Tá bonito esses aqui hein Tá desovando Olha aí meu amigo Olha aí Olha o pessoal Olha isso aqui que louco também Vinte e cinco reais Vinte e cinco reais Olha os cascudos pessoal Cascudo Cascudo albino Trinta e cinco Cascudo comum Dez reais Nunca tomei Daqui dez reais também Olha os borboletinhas Dez conto ó É borboleta né Que fala né Nossa que top Mano esses borboletas hein Dez reais pessoal ó Que que é isso cara Esses borboletas É mó da hora De pôr na cor Esse daqui é ciclídeo né Esse é um yellow Yellow Ó o yellow aí pessoal Caramba A borboletinha é top hein pessoal Esse borboleta Pra pular no Nosso low techzinho É top Mais betas aqui E aí man De boa Tranquilou Aí pessoal Essa parte aqui ó Tem bastante ciclídeo Já ficando Mas não tem o preço né Não tem os preços Olha esse daqui Ó Que topzinho Olha pessoal Aqui não tem o preço Mas eu tenho uma barraca Que tem preço Vou chegar nela ali Os preços do ciclídeo É padrão Ou cada um tem diferente Ixi o cara nem me deu O preço dos ciclídeos É tudo diferente Esse aí é o M-Bull É 35 Ó 35 Esse daqui pessoal M-Bull não é o nome Mano De ciclídeo eu não consigo Gravar velho É muito difícil Mas tem bastante Muito bonito aqui hein mano Ó o tamanho desse Ó esse daqui Eu acho que é esse Maior ó Esse é menor Esse é maior Ah esse aqui tem preço Eu acho hein Tinha preço Que top Ó a lagosta Lagosta filtradora Que que é esse daqui Peixe da varinha também Pessoal Ó o polipteros aqui ó Quanto é esse daqui Esse polipteros Esse daí 210 Ó pessoal 210 Ó o olhinho aqui dele Que da hora Que top Os Os Nemo Fechei isso aqui Nossa pensei que era um detinoide Já aqui ó Não é nada a ver O que é isso aqui Mais ciclídeo De um dia É Que é pangaço Ó Pessoal Vamos lá pra outra barraca Que essa barraca Que ela não tem muito preço Não dá pra ficar Mostrando Se não tem preço Ó essa Ó como é a feira aí ó Pessoal A feira tá top Tá E aqui Que nós Encontra aqui Ó Bastante Lambari Ó também Esses lambari Esses lambari Que eu queria mostrar Pra vocês Pessoal Se liga Olha o tamanho Pra quem tem Fauna grande Já Isso daqui Pra alimentar Tapizão Tá maluco Como disse a Diana Tá falando Pra mim Receber Os tenebrios Isso aqui É só os Ah isso aqui É o Besouro pessoal Do tenebrio Eles que colocam A pulpa lá Os ovinhos Viram a pulpa Depois viram os tenebrios Olha o pessoal Ó o greenter Ó tá furado Tem que falar pro cara Tá logo furado Vamos lá falar pro dono Dessa barraca Que tá furado Mossa Essa barraca Que é a sua também Esse saco aqui Ó Ele tá furado Eu peguei ele aqui Pode deixar aqui Tá bom De nada Ó o ciclidio Ah aqui tem preço Pessoal Aqui já tem Já tem o preço Ó o jack comum Tem o jack blue Né E o jack comum Que da hora Que top Pessoal Comenta aí Como que tá a câmera Aí No No Deixa no comentário Aí como que tá Ó o severo Pequenininho 25 Ó o barco Ó o barco Quanto que tá o barco Quanto que tá o barco Eu não sei O rapaz saiu Ah então Beleza Tá bom O que que é isso daqui O que que é isso daqui Esse daqui é outro jack comum Eu acho Ó os osquinhas O que que é isso daqui Ah esse daqui É um carais vene Ó os tucuna pessoal Quem tava pedindo os tucuninha Tucuna azul 30 reais Ó O tamanho já é bom Ó 30 reais Aí tem um pouco menor Aqui ó pessoal Tá saindo 20 reais O menorzinho Tá acertível demais Vê o que que é isso daqui Nossa pessoal Caso duas mães Mais fácil De manipular tudo Ó Que top Tá saindo 10 reais Pessoal 10 reais 10 conto Top também Acho que esse daqui É o dourado Dourado Um de A 10 conto também O que é isso daqui É o jacundal 15 reais De um diário Cinza 25 Que é isso daqui Carazinho Carazinho 10 Que é louco Isso aqui Nós pega No Rio de Monte Vamos ver O que que é mais Nós acho que Ó vamos ali Que ali Ele tem preço Ó pessoal Lambari E 40 conto E 40 conto Para dar de alimento O que que nós achar mais aqui Vamos continuar Continuando Vamos continuar E aí Sempre É isso aí Deus abençoe Amém Deus abençoe Também Amém Da hora né pessoal Ó o skin 50 reais 50 reais 10 É mix 12 Pessoal Hoje eu vou pular algumas barracas Para nós irmos mostrar O trailer Mostrar o trailer pessoal Para nós dar tempo De nós ir lá Porque ainda Como sempre né Ó que top Nós ter que trabalhar Tem um cara Que tava querendo procurar Esse peixe aqui ó Ó que top Vamos ver aqui Que negócio Ó que louco Ó os barucos Ó o tanto Fadar de alimento Ó a tucuninha azul Penima Peniminha Ata azul Pangafo Ó o tucun amarelo pessoal Quero colocar um desse Lá no jumbão Quero colocar um amarelo Lá um desse Porque aqui o preço Tá baratinho Porém eu não vou Daqui pra casa né Eu vou daqui pro trabalho Então não dá pra colocar Ó o bote É 120 reais Nossa Olha o faca 90 conto Faca já como Faca top 90 reais Um disco aqui ó Olha o disco pessoal Que linda 200 reais 200 reais Aqui uma aroana Que o amigo pediu Lá nos stores Do Instagram Olha o tamanho dela 270 reais Aroana Prata importada Pessoal Ó tem outra aqui também Olha o disco Outro disco Ó Ó Olha o polipteros albino Também Faz tempo que eu não tenho O polipteros Top Oscar albino Pediram pra me mostrar Bastante Oscar Também ó Oscar albino Vamos ver o que tem mais Aqui ó Oscar bronze Vel 38 Oscar albino Rubi 60 Oscar mosaico 30 E Acho que de Oscar Só vai ter mais esse aqui ó Oscar tigre Ele já é mais pretão né Ah não Tem esse daqui ó Oscar bronze Oscar bronze red 35 ó Hum Deixa eu ver se tem mais coisa aqui Pra nós Ah tem esse mosaico red aqui Top hein O que mais tem aqui Pra nós mostrar Vamos dar uma organizada aqui Não sei se tinha os axolotes aqui Axolotes cara Eu tinha visto nessa barraca Aqui da frente Aqui ó Esse carro aqui ó Nesse carro Acho que é ele que vende os axolotes Aí pessoal nós ajudando Esse pessoal Aqui é bastante king Bastante king Vamos Agora vamos virar aqui um pouco a câmera Olha o tamanho das carpe Tem bastante Olha os barbos ali Tem Vamos mostrar mais detalhado Essa daqui Porém pessoal Não tem preço também Mas tem ó Dez amireses Ardume Opa Bom Olha esses peixes aqui Peixe laranja Se liga Top 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 Tem bastante tricogaster Barbos Tem bastante coisa aqui também Olha os barbos aqui ó Acho que esse cara tá bem estrechado hoje Vamos pra onde Vou dar uma subidinha aqui na câmera Pessoal bora lá no trailer Lá ver o que que tá passando lá no trailer Rapidão Vou aparecer aí Pessoal bora ali no trailer Nós vamos ver o que que tem no trailer Aí depois E aí De boa Daqui a pouco eu vou aí Nós vamos aqui no trailer Aí nós ver o que que tem Aí depois nós vem mostrando mais peixe Pra dar uma diversificada Porque nós nunca tá entrando no trailer Sempre nós Meio que Deixar o trailer de lado E aí mano De boa Tranquilão O que é seu nome é Gui da Aquário É Gui da Aquário Naquele pique Pô eu não consegui ver Você tá gravando Tô mas Que já apareceu Tá ligado E aí Boa É nóis É o Gui Firmeza Bom Então grava no coletinho Que nós lançou Pra gravar a feirinha Da hora Não achou lá É só colocar Gui da Aquário lá Pô Não o cara deu bastante visualização Vindo lá gostando É Daqui a pouco tá aparecendo Umas pessoas aí ó Que se vir aqui no trailer Fala que veio pelo Gui da Aquário aí ó Pra não ganhar aquela moral Vou mostrar aí pessoal Vou virar a câmera É Pessoal Eu preciso pegar Um desse daqui ó Tá nada Tá no Normalzinho mesmo O meu desse daqui mano Começou a marcar Quarenta e pouco Lá na Aquário lá Tomei um susto Fih Deu ruim É mas também faz um tempinho já Tem que levar um novo mesmo Esse aqui também é top Pessoal ó Esse daqui também é top Sessenta conto Ele mostra aqui ó A temperatura da Aquário Pode ser até Mas mano Por mim até esse aqui ó Já tá Dezessete conto Já tava bom já mano Pra me levar lá pro Jumbão Tô lá no set Ó tem Bastante coisa Aqui pro nosso Lowtech Vamos ver o que nós acha Pro nosso Lowtech Ah queria saber Saber os valores mano O valor do substrato Pediram lá no canal Qual que é o valor Daquele substrato Que eu levei Que foi esse daqui ó Foi o A réplica da A réplica da terracota né É É É 90 reais 90 reais 6 quilos pessoal É 10 ou é 6 Deixa eu ver aqui também É 10 quilos É É mano É 10 quilos mesmo Aí pessoal 10 quilos Topzão Aqui aí tem uns pacotinhos Menorzinho também Tem uns pacotinhos Esse daqui ó Pra ciclínio de Africano É bom Esse daqui já não é muito não Ó tem areia Então 4,50 1 quilo Eu tenho esse daqui também ó 10 reais 1 quilo Aqui tem carvão 24 reais As mídias aqui ó 1 quilo 24 reais Tem essa cerâmica aqui 12 reais Quanto tá esse saco Quanto tá esse saco aqui de mim? Essa aqui? Eu acho melhor do que aquelas 205 205 Ó pessoal 205 Esse aqui E K1 22 reais Tem Tem até que tem 1 litro aqui de K1 Tem 1 litro Ela sai na No stall 1 Ó Ela sai na 6 mil Esse daqui Chega no stall 5 Aqui ó 86 86 36 reais Pessoal Parada aqui 15 minutos a 1 hora Pra alimentar O que é isso aqui? Pra manutenção Ah legal hein Esse bloco aqui Ela é a mais eletrônica Hoje do mercado Essa aqui 15 cada 6 unidades Legal hein Vamos ver aqui Aqui ó Tem Amônia Dureza Ferro Fê Nitrito NO2 O2 Dissolvido Mais amônia Esse daqui Não sei o que é isso aqui pessoal Ah Aquelas ampulas De biologia Ah legal Esse daqui Esse daqui É o que? Ó que legal Isso aqui O que é isso aqui? É Caneta de TV Ela mede o que? É A água Todos os parâmetros? A 6 Tipo Ela tem que estar 0,0 Pra Pra entrar No Parmarino Ah Então Não tem nada a ver Com água doce Agua doce É só Amônia Dior de pH Isso aqui Aí só tem o medidor de pH Amônia Essas coisas não tem Não Aí tem os topo amônia Tem a média de pH Qual que é esses daí? Olha que legal pessoal Esse daí? É Mede pH E amônia Olha o pessoal Tá 165 Que louco hein E esse daqui é o que? Esse é um repatrônico Ele é pra medir a densidade do sal Ah tá Que legal Aí pessoal Pra marinho Aqui tem bastante coisas também Que legal Umas coisas É tudo É nada não Olha que legal Tem cada coisa top Olha a vaçãozinha Carração aqui Dá álcool O que a gente pode ver aqui Olha tem produtinho Vai ver lá pô É guia do aquário? É guia do aquário pô Ah é legal também Esse aqui ó Anti-alga Esse aqui não consegue Colocar Deixar muito ácido O seu aquário Vou usar esse produtinho também É pouca gota E corrige o pH É isso aí pessoal Olha as bolsinhas Eu já passei um vídeo Falando dessa bolsinha aqui pessoal Você compra uma bolsinha gigante Desse tamanho assim Desse tamanho assim Já tá ligado né Por origem É isso aí Ele falou pessoal Que veio bastante pessoal Aqui no trailer Que falou de mim É louco Agradece aí pessoal Agradece Vão falando aí Porque Ajuda bastante Ó Passei clídeo Essa daqui tá 125 reais Olha o BSF aqui ó No trailer ó Tá 90 reais pessoal Tá mais barato hein Pra aqui Ó pro Itara aí ó E aí pro Itara Tá ligado Dá uma atenção 95 Pro Itara de fundo 500 gramas 115 Fechou pessoal Esse daí é mais ou menos O trailer aí E aí pessoal Já gravamos o trailer Agora vamos gravar Mais uns peixinhos ali Que tem aqui do lado Aqui Eu daqui a pouco Eu tenho que trabalhar E parece que vai chover E nós vamos ter que colocar A capa hein pessoal Fazendo umas raçõezinhas Aqui Aí dá mais uma atrasadinha Aí então Nós vamos ter que gravar Agora um pouquinho Mais rápido né Não vai ser tão detalhado Mas vamos gravar O que der Fechou pessoal Aí pessoal Vamos gravar aqui A barraca Que é do Monstro da Água Quando vocês vêm aqui No Monstro da Água Fala que você veio Pelo Gui da Aquária Que ela vai te dar Um desconto pessoal Tô falando pra vocês Ó o cachorro aqui ó Esse peixe é louco hein Que top Tá saindo 200 reais Ó pessoal Top top né Diferenciado Esse peixe aqui Ó Pirambóia Amazônica Vamos pegar uma aqui Pra vocês verem Só se liga Como que ela é Que da hora Pirambóia Amazônica Ah tem um peixinho ali Que legal de mostrar hein Às vezes É meio É mesmo difícil É difícil Achar um deles É aquele ali ó Tô tentando ver Uma rota Pra nós ir ali Isso aqui ó Pessoal E agora É legal hein É legal hein De mostrar Top top E aí mano De boa Como que você tá Tranquilão De boa Gravando um videozinho aí Show de bola Falei assim pro pessoal Que se vim comprar aqui na Na lojinha da Monstro da Água Vai ganhar um descontinho aí É isso aí Só falar que veio Pelo Gui da Aquária É isso aí Fechou? Só encostar aí que vai ter desconto Fechou Valeu hein mano Tamo junto Aí pessoal Tá ligado Aquela aí Tá ligado né pessoal Só encostar aqui Nossa Esse Oscar aqui Esse Oscar aqui tá top Ó Cê é louco Tá 400 conto Esse daqui Mas também tá lindo hein Vamos ver Esse aqui Esse aqui tá 150 Qualidade É isso aí pessoal Vamos ver no que Que nós achar mais aqui Vamos vendo aqui Aqui eu já achei Uns Oscar bons Já pra comprar hein Mas hoje Aqui é o tanto de Oscar Aqui ó Só se liga Família Oscar Ó pessoal Tanto de Oscar 80 reais Tudo isso aqui de Oscar Cê é louco Oscar pra caramba Ó Top Pra pular no Loteczinho também 100 reais Vamos pirarucu ali ó Quanto que será que tá O pirarucu? Opa Quanto que tá o pirarucu? Já saiu 183 183 Top hein mano Olha aí 183 pirarucu pessoal Fala se não é o ouro Ó o que está com o seu lote aqui ó O cara não queria usar com o seu lote Quanto que é o que está com o seu lote? 150 Ó pessoal 150 reais Top top Pirarara 50 reais Ó o pirarucu aqui ó 80 reais Um pirarucu Amarelinho Nem vou tentar falar o nome desse peixe aqui Aruana aqui ó pessoal 400 reais Uma aruana Gorami cinza 700 Aqui ó Arraia 260 Ó não tá caro não hein Tá caro não hein pessoal Vamos mostrar os outros Aqui tem umas plantas Plantas é boas também O que que achamos aqui? Vamos ver o que que é isso aqui Caramba que betaloc Betaloc Que top Sabe o que eu queria achar mano? Eu queria achar uns peixinhos mais pro lote Tec sabe Que legal essa barraca aqui também Que top Ó algumas plantas aqui também Ó pessoal vou passando Vocês vão vendo aí Aqui é mais Mais king Aqui Ó Ó que top Deu cria Deu cria de Acarabandeira Bastante acarabandeira Carpa Ó os ciclides aqui pessoal Aqui top Esse daqui Que é qual ciclide? É o dele Eu não entendo muito de ciclides O pessoal pede bastante ciclides no vídeo Eu não entendo muito não E nem os preços Os preços é qual desse daqui? Tá em média de 50 reais Na média de 50 reais? Isso Entendi Esse daqui é o yellow Isso Esse é mais em conta É mais em conta Vamos ver se eu acerto algum Esse daqui é o Não é pombo não Né? Não é esse aqui Electric Blue Iceberg Electric Blue Iceberg Eu sou bom de gravar nome Mas de ciclides O meu parceiro De ciclides é difícil Ó na faixa de 50 O máximo aqui que tem O valor é qual? É 50 É 50 né? 50 reais Fechou então Ó pessoal Vem aí ó Ciclides da Cucana tem Poxa Esse cascudo aqui Viajando Tá vendo aqui ó Que loucura pessoal Voltou Tava fora da água Mãe Loucão O que é isso aqui? É o comedor de algas Olha a listinha Tem peixe Ó pessoal Aqui tem preço Do ciclides ó Oi Pri Tudo bem? Oi Pri De boa De boa Ó pessoal 100 reais Agora tem nome ó Agora sim Agora nós conseguimos visualizar os nomes E saber quem é quem Ó o Iceberg Que nós acabou de aprender Red Flash 45 45 45 45 Tá vendo isso Frenatus Matriz Ó o Osquinha Red Rubi 60 reais Tem bastante peixe Bastante ciclides ó Vou passando aí Vocês vão vendo hein pessoal Olha o anãozinho Vixe já tá comprada essa aqui ó Mas tá até não Se chegar cedo Você consegue comprar pessoal Essa aqui já tá comprada já Pequenininha Da hora Ó o Lepe Deve tá uns 170 120 reais Esse daqui 170 não Acho que 170 não chega não Ó o disco aqui ó Agora começa a repetir É acabou a feirinha pessoal Acabou a feirinha aí ó Rodamos tudo É isso aí Tamo juntão hein pessoal Acabamos mais uma feira aí ó Vou aparecer aí Pessoal acabamos mais uma feirinha aqui Indo embora daquele jeito Com aquele pique Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like aí Se inscreva se vocês ficaram até aqui Tamo quase batendo aí Mil inscritos É isso aí pessoal Bora pra cima Valeu aí ó Coletinho Fala aí no comentário Se ficou bom O colete Como que ficou a filmagem aí pra vocês É isso aí pessoal Tamo junto Próxima feira Tamo aqui E bora que bora Aquele pique Um salve aí pra todos Do Gui da Aquária